A 15 anos à frente do PMDB, o vice-presidente da República, Michel Temer, foi reconduzido à presidência do partido pelos próximos dois anos durante convenção nacional realizada em Brasília. Vamos acompanhar. Na votação, Temer, que era candidato único, recebeu 537 votos favoráveis de um total de 559. Foram 11 votos contrários à chapa, 6 em branco e 5 nulos. Ao todo, 390 convencionais votaram, mas parte deles tem direito a votar mais de uma vez. 96% dos votos e a chapa foi aprovada com 559 votos, sim. No debate, foram apresentadas moções contra o governo Dilma Rousseff, mas não foram votadas, apenas aceitas para análise em até 30 dias. Tem uma pauta publicada já há algum tempo e essa pauta é a que vale. É isso que os convencionais votaram. O que há fora disso são moções. Moções para que saia do governo, para que permaneça no governo, para virar oposição. E isso sim, a Assembleia Geral tem o poder de se manifestar. E é legítimo e é democrático. Agora, tem que se respeitar a decisão da convenção nacional. Com um discurso moderado, o vice-presidente da República falou sobre as propostas do partido para avanços sociais e igualdade. Mencionou a crise política e disse que não é hora para acirrar ânimos, enquanto a militância se manifestava com palavras de ordem. Mas não podemos ignorar que o país enfrenta uma gravíssima crise política e econômica. Mas não podemos deixar, esta é a tarefa do PMDB, que os graves problemas do atual ciclo comprometam os substantivos ganhos sociais alcançados nos últimos tempos e nem que reduzam os potenciais e a capacidade da economia nacional. O líder do PMDB na Câmara Federal, Leonardo Pisciani, do Rio de Janeiro, integra a chapa da nova executiva como segundo secretário. Pisciani acredita que a convenção tem a importância de discutir pautas para fortalecer economicamente o país, embora reconheça a tensão do momento político. O PMDB dá essa demonstração de maturidade, com cada um defendendo aquilo que acredita, cada um defendendo o seu ponto de vista, mas dando uma demonstração de que o partido pode se unir em torno das principais causas do país, das principais causas dos brasileiros. A cúpula do PMDB do Rio de Janeiro detém o maior número de delegados na convenção e defende a unidade do partido. E pensar o Brasil é unir o PMDB para que o PMDB, sob a liderança do presidente Michel Temer, do senador Renan, estejam em condições de oferecer uma alternativa de retomada do crescimento econômico, de geração de emprego, de crescimento da renda do brasileiro que se achatou nesses últimos anos, a fim que o Brasil possa ser um Brasil de todos os brasileiros. Então acredito que o PMDB, ele é, vamos dizer assim, a chave para o sucesso do Brasil. Ele unido com boas propostas, bem articulado e marchando para o Brasil sair da crise, com certeza a chance do Brasil sair é muito maior. É isso que a gente está fazendo aqui hoje, reunificando o partido em torno do Brasil. Confira agora quem integra a executiva nacional do PMDB. Presidente Michel Temer. Primeiro vice-presidente Romero Juca. Segundo vice-presidente Eliseu Padilha. Terceiro vice-presidente João Arruda. Secretário-geral Mauro Lopes. Primeiro secretário Gedel Veira Lima. Segundo secretário Leonardo Pissiani. Tesoureiro Eunício Oliveira. Adjunto Valdir Raup. E presidente da Fundação Ulisses Guimarães, Moreira Frão. Como existe uma divisão interna no partido, a ala oposicionista quer o impeachment da presidente Dilma, enquanto outro grupo defende que o partido continue sendo aliado do governo. Acredito que o PMDB se unifica neste caminho. Eu faço parte do movimento que desde anteriormente vem propondo que o PMDB se afaste do governo, crie a sua independência e cumpra o seu papel na história. em nível nacional. Acredito que daqui hoje estaremos aí iniciando um novo momento para o partido e para o país. O PMDB está preparado para os desafios que nós sabemos que são vindouros aí. e espero que a gente tenha aí a oportunidade de poder fazer o que o PMDB já tem como característica, de ajudar na construção de um país cada vez melhor. O PMDB detém a maior bancada do Congresso Nacional. conta com 17 senadores, 67 deputados e 6 ministérios atualmente. Estou certo de que o PMDB sai fortalecido sob a liderança do presidente Michel para construir caminhos que possam colaborar de maneira decisiva para que o Brasil possa se desenvolver. Você ter o maior partido do país, um partido que tem responsabilidade de governabilidade, que tem uma história que se confunde com a democracia brasileira, estar unificado, vir para uma convenção unificada, é um ganho não só para o partido, mas para toda a população brasileira. Nós somos partido da governabilidade, mas queremos, ao longo desses dois anos e meio, três anos, preparar para 2018, deixar de ser da governabilidade e ser governo, ter candidato a presidente da República.